Música Todo fim de ano letivo, o auditório Francisco Contini abre as cortinas para que os alunos e professores das oficinas ofertadas na universidade se apresentem para o público. Ai, estou contado! Ai, eles estão mexendo com o povo, não tem chato! Ai, é claro, é possível ficar fechando a chuva! Todos estão ansiosos, eufóricos, mas isso é importante, isso tem que acontecer, né? Porque nós somos movidos a sentimentos, a emoção. Se não tiver isso, essa empolgação, esse nervosismo, essa dor de barriga, aí então nós não estamos sendo verdadeiros, nós não estamos fazendo teatro. Nós estamos trabalhando com as nossas emoções e trabalhando também com a emoção do nosso público. Dá sempre aquele friozinho na barriga, né? Mas eu estou me sentindo segura com o meu personagem, tudo que eu vou representar. Dá um nervoso, né? A gente fica muito nervoso, mas eu estou muito feliz de poder fazer parte disso, porque é uma coisa que você pode demonstrar seus sentimentos ali no palco, porque é personagem, mas é você ali, então eu estou muito feliz. Mas nervosismo nenhum é maior que o amor pela arte de interpretar. O teatro para mim é tudo, sabe? É emoção, é libertação e eu não seria o que eu sou hoje sem o teatro. Subir no palco, atuar é o que eu quero fazer para a minha vida. Eu me sinto realizada de fazer teatro, porque eu sempre gostei, tipo, eu sinto como se estivesse fazendo outra pessoa e eu amo fazer isso. Quando eu faço teatro, parece que algo novo surge. Ao longo do ano, a Diretoria de Cultura da Unicentro oferece mais de 10 oficinas culturais, baseadas nas quatro principais formas de expressões artísticas. As artes visuais, a dança, a música e o teatro. Nós temos aqui crianças, nós temos aqui adolescentes, pessoas que estão fora da universidade. Então, eu acho que isso, com certeza, que é extensão. Então, trazer a comunidade para dentro da universidade, ou talvez levar isso aqui para fora da universidade. A Sueli, pela primeira vez, está entre os espectadores da MOC. Ela veio prestigiar a estreia da neta nos palcos. Minha neta, ela era meio quietinha, né? Desde quando ela começou a fazer esse curso de teatro, nossa, ela mudou completamente. Eu acho muito legal, eu acho que é algo muito importante na vida, tanto das crianças, dos jovens, porque a arte é algo muito necessário, né? E que muda muitas vidas. Presença certa na Mostra Cultural são os alunos das oficinas musicais. No centro de exposições, o público também pode apreciar algumas das obras desenvolvidas na oficina de pintura em tela. Música Música Tchau, tchau, tchau